Fala aí galerinha, beleza? Ah, mais um episódio aqui de Barnes Finds Bom, vambora, se puder já deixar aquele like, dar aquela fuça Bom, vamos abrir logo a loja Deixa eu ver o que aqui tem logo pra gente botar aqui pra vender A mesinha A cadeira Alguns itens aqui O globo Caramba, tem coisa em velho 245 Tá, vai Opa, quem é, quem é Opa, quer levar Quer levar Ta Bata din din Pode levar cara, vai Boa Faz o seguinte, vamos Opa, quer levar a cadeira cara Essa aqui a gente vai vender caro Aumentou 30 Vou tentar mais uma vez aqui Perfeito É sua mano, pode levar Ganhamos bem Tá, vamos dar uma melhorada aqui Na nossa loja Tá aqui, cadê outro instante Que dá pra melhorar Não tem outro lugar aqui É no way Hum, safadinha Que leva a boneca, né mano Hum, tentar de novo Mano, Shirley Love Ah não, vai levar não, cara Desemboça não Duzentão Foi ela que comprou nosso jipe Não, duzentão não Volte depois então Fique bruta mesmo Boa, tem mais itens aqui Acho que já botamos todas as coisas aqui Tá, vamos lá Tem itens pra gente consertar, né mano Vamos dar uma olhada aí Vamos botar esse negócio de gás aqui, velho Essa bomba E beleza Peraí, peraí Mano, esse sargento é muito chato, cara Vai, safadinho Boa, mano, pode levar Faturamo aí Um dia em dia a mais Yeah Boa Vamos dar uma olhada aqui Ah, pessoal Peraí, peraí, peraí Acho que ainda vou tentar pegar nosso pagamento Né, velho Nups, nups, nups Ah, aqui já é outra missão Beleza, velho Aê, ó Aumentamos nosso dinho de Que é, gente Vai embora, mano Bota aqui na nossa estação Caramba, mano Metei a pausona nela aí 30 conto 30 dólares Ah, vai usar a nossa espécie Escrevente coletor, né Eu tenho 40 peças de metais aí To carry Ah, tá, depois eu dou uma olhada aí, velho Deixa eu ver que tem cliente Bom, estão pedindo 73 Ele quer pagar o preço, velho Pode depois, mano Vamos de novo, filha Ó, deu 20 a mais Pode levar, vai Ah, cara, tem muito produto Muita coisa aí pra gente Colecionou pra vender Deixa eu dar uma olhada Como é que conserta isso aqui Que eu ainda não entendi, velho Repare por aqui Aperte Bom, depois eu dou uma olhada certinha Nossa, depois eu dou uma olhada certa nisso aí Olha a Lady Dragon Tá, vai, pode levar, vai Eu não vou ganhar mais que isso não, pessoal Essa Lady Dragon é uma onda, velho Bom, não tem mais nada Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui no estoque Tem bagulho pra montar Tem coisa pra colecionar Tem mais nada pra vender Nossa, tem muita coisa pra consertar também, velho Tá, vamos dar um grau aqui nessa máscara A máscara do máscara Literalmente Limpa, mano Tá, vamos atender o cliente aqui E aí, mano Quer levar a bola, velho Tá, leva, mano Ninguém vai pagar mais por essa bola mesmo Esse bicho é retardado, velho Boa, produto limpo Já dá pra pôr pra vender Não, cara Tá, o que mais tem aqui Coisa pra consertar caramba, velho Tá, a prateleira aqui tá cheia Tá tudo cheio, mano Vou fazer o seguinte, velho Bora lá pra nossa missão aí Bom, eu vou pra esse evento, cara Dá uma olhada nesse evento Ver o que é, né, cara Bom, pessoal Se puder, eu vou deixar aquele like É pra dar aquela força, hein Compartilha o vídeo Confere a playlist Cuidado com os ladrões Ele pode roubar sua mercadoria Vamos dar uma olhada nesse evento Ver o que é isso, né, cara Nossa, mano É um leilão de Fiat Uno Tinha um ninho ali, cara Um Fiat Uno, velho The B-Wars Tá, bora lá, pessoal A pessoa ganhadora O comprador vai ganhar o carro Provavelmente, né Bom, é um leilão, né, pessoal Aquela coisa básica de sempre Eita, mano Nem vi o que eu quebrei aqui, cara Bora lá O básico de sempre Primeira coisa é a gente Buscar itens, né, cara Fazer dinheiro aqui Essas coisas Ver se não tem nada escondido E aí, Samanta Beleza Não tem nada escondido por aqui Tá, o leilão é nessa aqui Que é isso aqui, cara Nossa, a Vieta vai cair A Vieta é fora, mano Já chegando nos rolés Já levando tudo, mano Vamos levar os recicláveis Tudo, cara É dinheiro, né, velho Beleza Isso aqui dá pra quebrar? Caraca, mano Mal vândalo Olha o Ninho, mano O Fiat Uno Que louco As regras Deixa eu ver O que é que faz isso aqui O Tio já tá de olho no Fiat, né? Tá ali, na arena Tá pessoal, bora lá. Essas bolas aqui, velho. Boa. Catar os bagulho, né, velho? Nossa, quanta coisa pra cá, velho. Dá pra jogar também. Quase, mano. Beleza, mano. Não tem nada escondido aqui não, cara? Boa. Ok, acho que já olhamos o mapa todo. Vamos coletar essas pecinhas que a gente vai precisar pra gente consertar nossas coisas lá, né, velho? Isso aqui não quebra, velho. Nossa, velho, tá movendo, né, mano? Sai quebrando tudo pra pegar dinheiro, velho. Boa. Boa. Tá, vamo lá, velho. Vamo ver como é que faz isso agora. Bora. Boa. 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 Boa, boa. Boa, boa. Boa. e aí tá é leilão cara guarda essa machada aí tá as regras beleza pessoal bom isso aqui parece ter muita coisa interessante não deixa eu ver isso aqui é esse também não é isso aqui ó tem um tesourinho aqui deve ter coisa boa velho deixa eu ver se tem pra cá não tem dois aqui aqui não tem muita coisa aparentemente legal isso aqui parece massa também velho escovo nesse velho bora bom tamo com a graninha boa velho e eu vou oferta de última hora velho é nosso é nosso boa 375 eu não paguei caro não velho vamos ver o que tem de bom aí velho nossa mano tá aqui parece uma praia cara ó uma máquina de lavar pra levar beleza tá isso aqui nossa tem vários tesouros aqui velho os lockpick não jurava que aqui era maior velho tá tanto vamos ver velho tomara que tenha coisa boa cara Putz mano, ta vazio cara Vamos aumentar aqui o lockpick cara Putz é caro vei, mas... É caro, mas tomara que tenha hit bom vei Esse já foi o mais dificil Mentira que ta vazio cara Nossa, eu não creio vei Putz Que ótimo irmão Eu jurava que ia ter coisa boa aqui mano Putz Falta tu vei Não surpreende ai vei Tem nada cara Esses ossos não pode nem usar né vei Oh beleza hei Isso aqui evento não leva não Ta Vamos tentar esse Provavelmente eu não vou ter dinheiro vei Gastei 400 ali Só se pagar barato vei Só se pagar barato vei É nosso É nosso Pessoal Putz cara, eu perdi mal dinheiro ali naquele né vei Eu vi muito baú Jurava que ia ter itens bons Eu vi muito baú Tá Um pneuzinho pra gente vender Uma máquina de lavar É bom que a gente recupera um cache Puxa Ó Fogãozinho elétrico Nice vei Tem mais alguma coisa? Tem Uma coisinha de pet Tá, só temos 700 cara 700 Vamos explorar isso aqui vei 700 Vamos explorar isso aqui vei 700 700 Vamos explorar isso aqui vei Vamos ver se vai ter cache Tem mais não bando Tem mais não bando Já era Acho que a gente vai ter que voltar aqui em outra evento Vendeu por 900 Vendeu por 900 É E aí E aí E aí mano Não dá para Tamo Dois contra um Vai ter que vir aqui com muito dinheiro Cara Quem conseguir comprar mais aqui Que vai levar o carrinho ali vei Bom Então vambora Vê A gente volta depois cara, não tem cash né velho, vamos ver se a gente consegue vender algumas coisas aí e a gente retorna pessoal. Tá cara, vamos dormir, precisamos ganhar um bom dinheiro, eu já vi que aquele ali ela vendeu por 900 né, tem que fazer um cashzinho bom pessoal, se o pai eu até vendo o calhambé tem que fazer um cashzinho velho, vamos abrir a loja, botar o vaso, não tem nada aqui, tá tudo cheio, nossa tem muita coisa pra vender velho, não tem jeito cara, vamos ter que fazer um dinheirinho aí, bora. Oitenta dólares, putz, não mano, vá depois vai. Tem que fazer um dinheirinho bom velho, deixa eu ver se eu aprendo a consertar esse aqui. Ah ok, boa, tem muita peça ainda velho. Pagou mais onze, vamos tentar velho. Perdi os onze mano. Tá, ele já tá pagando a mais, pode levar cara, vai. Leva. Boa, item consertado. Nice, já dá pra botar pra vender cara. Boa, eu vou botar aqui no canto velho. Para a vida, vai. Boa. Ih mano, larga de ser pão duro cara. Não mano, vou vender por isso não velho, tá precisando arrecadar dinheiro né velho. Bom, vamos guardar aqui cara, quando sobrar espaço, tem mais objetos para consertar, vamos aproveitar e ir consertando tudo velho. Quero tentar voltar para aquele evento hoje ainda velho. Vê se a gente ganha aquele carro né pessoal. Ah, foi bom, foi bom. Mais quinze. Oitenta e um. Tá mano, vou levar essa planta aí, já tava pagando até mais caro né velho. Boa. Ih, beleza. O que é que ele quer comprar mesmo velho? Um pato de borracha? Putz, pelos oitenta não cara. Vá depois velho. Fica puta não velho. Enquanto isso vamos consertando aqui velho. Temos muito material velho. Boa. Tv novinha aí pra gente vender velho. Tv novinha aí pra gente vender velho. Opa. E aí camarada, beleza? Ó, pagou mais treze. Vamos de novo que a gente tá desesperado com o dinheiro velho. Nice. É seu mano. Bom proveito. Aham. 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 Cadê a tv? Guarda a tv. Tá, tem mais coisas. Consertar logo a cadeira. Aproveitar né pessoal. Hoje provavelmente a gente não vai fazer mais vim. Mais exploração hoje não né cara. Opa, opa, opa. Ladrão mano. Ladrão, ladrão. Cadê ele velho? Sai fora safado. Um vaso. Ah mano, tô precisando de dinheiro cara. Pronto, pagou a mais. Pode levar então velho. Bota logo a tv aqui. Vá depois mano. Ó, já estamos com mil e poucos pessoal. Caramba, quanta coisa pouco certa aqui velho. Nossa. Que bug velho. Vata mano. O louco velho, peraí. Nossa, o bagulho bugou velho. Peraí cadeira. Fica aí velho. Meu Deus do céu velho. E aí camarada. Beleza, tudo de novo velho. E aí camarada. Beleza, tudo de novo velho. Bom. Pode levar cara vai. Aventa não vai vender por muito caro também. Tem nem como velho. Tem nem como velho. Tem nem como velho. Bom, pago 6 a mais, tá bom, pode levar Beleza, vira Nice Cadeira pronta pra vender Duzentão Vintão Tá mano, leva, vai Beleza, quer que mais tempo a gente consertar Cara, isso aqui vai dar uma grana, hein, véi Tem jeito, queria vender mais caro aquela TV, mas... Acho que não ia rolar não, mano 1.800, deixa eu ver se eu consigo votar lá com 2.000 pelo menos Cadeirinha tão pedindo 30 Pagou 33, tentar mais uma, véi Perfeito, cara, pode levar, mano, é sua Pô, tem um cara lá, véi Olha, ele já tá oferecendo mais, mas a gente precisa de mais, véi Perdemo 7, cara Para você também, véi Tá bom, conserta esse bagulho aqui Novinho em folha Boa Vai mano Perfeito Já bota pra vender logo Nossa, 550 Já ofereceu 50 a mais Vamos ver se a gente consegue ganhar mais um pouquinho aqui Boa É sua mano, pode levar já Não vou na usura não Já conseguiu Ganhar bem mais aqui Eba Volta aqui Tá, tem mais bagulho pra consertar Não, tem muita coisa Sai fora ladrão Não, ele já tá pagando mais caro Boa É seu cara Pra levar Mais que isso você não vai poder pagar não Nice Bom, não estamos saindo prejuízo não pessoal Estamos com quase 3 mil Bom, vamos consertar aqui A gente vai voltar lá mano Vamos ver se a gente consegue levar aquele carro pra casa Hoje Boa Mais um item pra vender Mais um item pra vender Tá, pode levar cara vai Tamo no lula Tamo no lula Boa Falta mais uma coisa pra consertar aqui pessoal Só tenho um quadro, beleza Depois da gente consertar esse quadro já dá pra gente ir lá vei Depois eu pego vei Boa Mais 26 142 Cara Ó, ganha mais 10 Pode levar cara Não vou perder mais dinheiro não E aí Samanta Ó, mais 8 Boa Nossa, demos sorte hein velho Demos sorte e saímos no lucro Vai, cadê o quadro Aqui Perfeito Terminado com o certo aqui A gente já volta pessoal Acho que a gente tem dinheiro suficiente já hein Madeira Perfeito Cadê, 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 cadê Boa 115 Tá mano, pode levar velho Opa, joguei o quadro fora né Não, tá aqui guardado Beleza Beleza Batei aquele barroso né pessoal E agora acho que a gente já pode viajar vei Vou botar logo, deixa eu ver o que é que tem pra vender Cadê o quadro Boa 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 Perfeito cara Faturamos bem nesse aí É seu Caramba Caramba mano, faturamos muito dinheiro agora vei Bom, vamos nessa pessoal Vamos ver se dá pra viajar de volta vei Vamo, vamo, vamo Acho que a gente consegue ganhar agora hein vei Tão com 4 mil e poucos É bom que a gente vai recuperar muita coisa agora vei Vamo fazer muito dinheiro agora Vamo gastar mas em compensação Vamo ganhar também depois né vei É bom que era Coimparilagem Quimicar Vamos ver Vamos ver like fracass 3 E aí Bom, beleza, vamos lá. Puts, será que a gente vai ter que comprar tudo de novo, cara? Nossa. Vou fazer o seguinte, velho. Isso aqui não tem muita coisa não, velho. Vamos pra esse. Bom, acho que eu entendi ele o suficiente, velho. Vamos ver. Eu vou dar meu anúncio por último. Olha, olha, olha. Voa vai, olha, olha. Vamos ver, olha. Vamos ver. Vamos ver. Bua. Vamos ver. Caramba, mano, pra vender esse evento tem que ter muita grana, velho. Acho que quatro mil vai ser suficiente, não, velho. Enfim, né? Boa, tem um bagulho escondido aqui. Cadê a pá, velho? Aí. Tá, vamos ver o que é que tem de bom aqui. Bom, não temos mais item pra consertar, né, velho? Nossa, velho, isso aqui valeu uma grana, hein? O que é que a gente achou aqui, velho? Opa, nossa, uma besta, velho. Tá, vamos escavar aqui. Olha, é bom, pelo menos, a gente tá fazendo um dinheirinho aqui, né, velho? Que feio, mano. Cadê o bagulho, velho? Cadê o bagulho? Beleza, pessoal, isso aqui não tem mais nada, velho. Opa, tem sim, ó. Cabeça de alce. Perfeito, acho que eu já coletei tudo aqui. Vamos pro próximo leilão, velho. Não vou voltar aqui, não, velho. Deixa eu ver o que é que tem pra cá. Vamos nesse aqui, cara. Foi 900 da outra vez, hein? Bom, 900, né? Foi esse o preço da outra vez. É nosso. Beleza, tem um... Tem um negocinho de levar carga. Tornado. Várias peças de metal aqui, boa, velho. É bom que ele tá feito com muita peça de madeira, cara. Que isso, velho. Uma maletinha. Nossa, velho. Vamos coletar muita coisa aqui, cara. Zebardo. Caraca, muita peça, velho. Carreiro de mão dá pra levar, né? Isso aqui dá pra vender também. Um capacete. Isso aqui dá pra levar também, tranquilo. Dá pra vender. Não, vamos sair com a caminhonete carregada, cara. Beleza. Mais uma garagem limpa. Ó, tem isso aqui. Não coleciona. Tá, bora pra próxima, pessoal. Temos dois de mil aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa os caras brigando, depois eu ofereço É nosso, é nosso, é nosso Boa Fazer a festa, cara Tem coisa pra colecionar aqui, véi Mais um dinheirinho Opa, vou vender Boa Caraca, quanto colecionável, véi Essa mesa dá pra vender, boa Essa peça também Que isso, véi Um cavalinho, um cavalinho de brinquedo Boa, tô precisando desses recicláveis mesmo, cara Quer ver se faz dinheiro aqui Ó, uma boneca Dá pra vender também Pneuzinho Boa, véi Bom, até agora já compramos três garagens, tamo na liderança ali Não, tem mais coisa aqui, cara Olha isso Um saxofone Um trompete, na verdade Boa 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 Tá, vamos pra próxima garagem, pessoal O NIL vai ser nosso, hein Tem garávio pra cá Tá, tem esse de novo E tem esse Ah não, esse aqui a gente já comprou Tá, vamos pra esse vai 650, velho, é nosso Boa Ó, um para-choque pra vender Lampião Ó, um colar de pérola falso Caramba, tem muita coisa pra vender aqui Boa, bastante rito pra vender aqui Não tem mais nada Bom pessoal, vamos lá Acho que só falta um, né Deixa eu ver Já compramos tudo aqui Aqui a gente já pegou tudo, né Já olhamos tudo Só dá aquele último, confere Aqui já foi Já pegamos tudo Só falta uma garagem aqui Bora, vamos ver se a gente tem grana, né Cara Temos 60 anos Não, cara, desiste Desiste É nosso, é nosso, é nosso Boa Boa Ganhamos carro Ganhamos carro Ganhamos Fiat Uno O tio ficou feliz, cara Vamos ver o que é que tem aqui Não tem nada, né Enquivete chocou Ó Tem esse bagulho aqui Vamos levar Enquivete já abriu Não tem nada Não tem nada, né Boa, mano Ganhamos Fiat Uno Cara É nosso, cara Olha o Ninho, cara Ganhamos Fiat Uno Vambora, pessoal Que da hora, velho Boa Ficou um papel higiênico e um colecional, né Não tem problema não, velho Valeu muito a pena, velho Não sabia que as coisas iam ser caras Assim não, velho Também eu não conheci o evento, né Não sabia que tem que comprar tudo Que se não o evento já tinha feito o dinheiro logo, né Logo no começo do vídeo Mas enfim Vamos descarregar aqui Boa Bom, tem umas pecinha pra vender Tem muito Nossa, consegui muita coisa, cara A gente vai recuperar esse dinheiro Fácil, fácil, pessoal Tem prêmio, velho Não Tá Vou botar logo aqui O que é que tem pra vender Deixa a prateleira logo cheia Nossa, muita coisa mesmo, velho Boa Perfeito Vamos dar uma olhada no nosso Uno Aí, cara Nossa, duas raridades, velho Não vou vender tão cedo, velho Estamos com o nosso Uno na garagem E o nosso Kalembek Bom, pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Cedo o like Até o próximo episódio Valeu Falou